Estreia no domingo o Triângulo. A Cristina Ferreira é a apresentadora que lhe fará companhia nas galas, mas durante a semana há muito tema para pôr em dia. Vamos ficar a saber quem nos vai fazer companhia. Eu só por causa do que aconteceu agora. Ali não sei se não me candidatava a fazer os especiais à noite dos comentários. Para quê? Para vê-la assim, desenfriada. Desenfriada. Quem é que vai estar à frente dos diários e dos extras? Venham lá as nossas meninas. Ali Salvos. E Mafalda Castro. Bom dia. Bom dia, meus amores. Como é que tu estás? Estou bem. Estava doentinha ontem. Estava doentinha ontem. Bom dia. Vai mais estar livre por causa do ar-condicionado. Bem-vindas. Estou cá a sentar. Estás mais protegida. Estamos bem. Bom dia, como é que estão? Viram este momento acalorado? Que estão a ser assim nos extras? Claro, que sempre. Eu adoro sempre. Isso tem graça e é assim, não é? A graça é. Mas tanto gostoso, toda a gente fica assim com a massinha. Quem vai fazer diários? Eu vou fazer os diários às seis da tarde, exatamente. Às seis. Vamos ter todas as imagens desta loucura que vai ser o triângulo. Porque a gente não sabe nada, mas vocês podem nos contar. Nós sabemos tudo. Mas não podemos dizer nada. Estou brincando. Como assim? A Alice sabe tudo. A Alice sabe tudo. A Alice tem 30 anos da TVI. O que é que a TVI decidiu fazer? Revolucionar ainda mais os reality shows. Para ser ainda mais interessante. Estás ainda mais bonita. Ai, obrigada. Estou um bocadinho rouca porque ainda estou aqui a recorrer. Estás mais sexy também. Não estou aqui a tentar fazer o vosso sexy. Mas sai assim. E então o triângulo vem mesmo revolucionar este conceito reality show que nós conhecemos com muitas novidades que não podemos dizer. É isso, claro. Então tu fazes que horário, querida? Eu estou no turno da noite. Estás no turno da noite. Com comentadores? Com comentadores. E tu tens as imagens todas do dia? Eu tenho as imagens do dia, as novidades. Obviamente que vamos ter diretos até à casa e ao triângulo. E diz-te voz dentro da casa do triângulo? Não sabemos. Não sabemos. Não posso fazer essas perguntas, Cláudio.